Olá, gente! Olá, gente! Olá, gente! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Vamos aqui, certo? Uma questão bacana? Antes disso, não se esqueça, né? Acesse lá o nosso canal no YouTube, né? Enem por Matheus Prado, e lá você vai ter todas as informações que precisa para se dar bem, para arrebentar, certo? No Enem, tudo bem, gente? Certo? Não percam aí. E olha só, né? Temos uma questão extremamente bacana aqui, que vai falar do quê, gente? Vai falar da idade mídia. O que é isso? Como é isso? Como funciona? Certo? Vai falar da idade mídia, vai falar aqui que os jovens têm acesso à internet, vão entrando cada vez mais na internet, né? Certo? E aí esses jovens vão ficando ligados e plugados aí, né? E eles vão entrando aí nas questões dos e-mails, dos blogs, do Twitter, o Flickr, o Wikipedia, certo? E aí o YouTube, essa coisa toda de que isso talvez seja mais atraente do que a televisão, certo? Essa é a relação que a gente tem aqui. E aí ele está falando das características, certo? Dessas nossas redes sociais, né? Dessas possibilidades, dessas questões aí que são virtuais. Gente, o Enem estava te pedindo um conhecimento em quê? Neste caso nosso aqui. O conhecimento que ele te pedia era o conhecimento, na verdade, de internet básico, certo? Um conhecimento aqui que ele pega e ele vai te perguntar e ele vai falar com você sobre essa relação, tá certo? Das características de cada um, né? De cada um desses elementos virtuais, né? Dessas redes sociais aqui. Neste nosso caso, né? Vai dizer que cada uma tem uma especificidade, certo? E aí nesse espaço virtual, nesse ciberespaço, eles são produzidos, tá certo? De modos diferentes, de gêneros, as características. E isso representa que para nós, nesse caso, certo? No uso, a questão que vai se relacionar aqui para nós, é, certo? Essa é a representação no uso do Twitter, né? Ou seja, a presença da concisão que aproxima os textos, as manchetes jornalísticas aqui, né? Porque às vezes você vê uma manchete jornalística, ela falada é uma coisa, né? Ou seja, quando você mostra a imagem, ela é outra. Mas ela, dependendo do meio, do canal, certo? E do modo como ela vê, ela tem de ser, né? Direta, ela tem de ser dinâmica, né? E o Twitter, ele faz isso, né? Essa concisão, né? Ou seja, ele para as arestas. Então, a alternativa nessa questão, aqui é a alternativa B, tudo bem, gente? B de bola, B de bom. É isso que nós temos aqui, certo? Desse Twitter, né? E a ideia da presença da concisão que vai aproximando esses textos, né? Em manchetes jornalísticas. É isso que nós temos. Tudo bem, gente? Certo? Não se esqueçam, acessem lá o nosso site guienem.org.br e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.